Trabalharem essa bola, principalmente o Giovanni Augusto. Diego Souza, bom lançamento, olha a chance do Esporte! Gol! É do Esporte! O Esporte chega ao terceiro gol! Elber, veja mais uma vez! Recebendo nas costas da marcação, no buraco. Três para o Esporte, zero para o Atlético. O Esporte vai chegando a uma vitória tranquila, Ricardo Rocha! Tranquila e massacrando o Atlético, principalmente na sua frente. Diego Souza conduzindo toda essa equipe do Esporte, tocando a entrada do Elber, um belo chute. Três a zero merecido. O Levy tem que colocar a roda na casa. Realmente a coisa está de fecha.